Um, dois, obrigado, valeu de coração, obrigado, obrigado Essa galera, há mais 10 minutos aqui esperando, sem luz, sem som, a galera tá aqui animada ainda Essa galera é foda, obrigado demais, são quase 4 da manhã, sem som, a galera continua aqui esperando Vamos fazer um show Vamos fazer um show Vamos fazer um show Parabéns, Parabéns, Parabéns!